Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço. Balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequitinhão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, temos também o Vale do Lítio, né? Ah, claro! Notícia atualizada, entretenimento, tá aqui com a assinatura da pioneira TV Leste. Ó! Balanço geral com o Nicomedes Felicidades. Eu aqui, você aí, a parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus. Não me abandone, vem comigo, primeira sexta-feira de 2024. Ah, eu tava querendo falar, falei primeiro que você, viu, neném? Sexta-feira, 5 de janeiro de 2024. E o ano lá vai embora, como diz o outro lá, vai embora. E o BG já está no ar. Temos imagens ao vivo da nossa super câmera instalada no Pico da Vituruna, mostrando o bairro Ilha dos Araújos. É, e a neblina tem que passar na hora lá, né, meu diretor? Olha! Rapaz, a Vituruna tá dormindo até agora, né? Olha lá a ventania que tá lá em cima. E as nuvens. É, eu tô gostando desse tempinho, viu? Ilha dos Araújos, um pedaço do centro, um pedaço de GV, né? Por que não? Tem também imagens ao vivo aço da câmera que fica instalada aqui no prédio da emissora na Vila Rica, mostrando a ponte do São Raimundo, sentido Vila Isa aí na rodovia, com vista para a Ibituruna, que eu acabei de dizer o tamanho da nuvem que tá em cima dela lá, que a nuvem que tá passando na frente da câmera aí, ó. Tudo molhadinho, é, umidade. A temperatura pode chegar a 32 graus, umidade relativa do ar varia de 58% e 100%. Viva Governador Valadares, viva o Leste, viva o Nordeste de Minas. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaia tá cheio, ó.